Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Espero que seja tudo joinha. Estamos de volta, fiquei alguns dias sem gravar vídeo aqui para o canal, mas já estamos aqui a todo vapor, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Arley, sou mais conhecido como Tio Arley aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do canal, tá? Os meus dois Instagrams vão estar aparecendo no cantinho do lado esquerdo para você ir lá conhecer o meu trabalho, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Dá aquela engajada show de bola, minha gente. Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Vim trazer essa fofurice para vocês, um lacinho com seis, seis não, isso, sete e meio, oito centímetros, gente, oito centímetros, tá? Não vamos longe não, de aproximadamente oito centímetros, com a base cruzada, tá? Bico de pato duplo, olha que lindeza, fiz com a fita aqui, coleção PB da Artifitas por dentro, achei que ficou lindo. Fiz esse cinza com rosa, fiz esse verdinho com rosa, tá, gente? É um lacinho para iniciante, vou deixar aqui, laço lindo para iniciante, com dicas para vocês de alinhar, como deixar armadinho, ficar bem fofinho, tá bom? Vamos ao passo a passo e ao material que a gente vai precisar, então. Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo, ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí O meu biquinho de pato é o de 5 centímetros, tá? Já está encapadinho Olha, para a minha base, que vai ser um cruzado Eu vou usar a fita número 9 de 20... Que 22, tchau, olha, número 9 é 38 milímetros, tá? Um pedaço com 38 centímetros, ok? Um pedacinho com 38 A gente vai precisar do gabarito de 8 centímetros, tá? Para fazer o lacinho de cima, é um pedacinho também da fita número 9 com 15 centímetros E um pedacinho com 6 centímetros, gente Além de lindo, é um laço super econômico, tá bom? O que a gente vai começar? Vou começar fazendo a base com vocês Fazer o seguinte Venho aqui, ó Ultrapassa um pouquinho da minha marcação Do meio Jogo aqui pro lado direito e subo reto, tá? Jogo aqui agora pro meu lado esquerdo, ó Ultrapassando aqui um pouquinho também Nessa parte aqui, ó Tá vendo assim? Aí segurando firme aqui a parte de baixo, ó Eu vou jogar essa parte aqui Acompanhando a fita que tá por baixo Então vai ficar desta forma aqui Venho com o biquinho de pato e prendo nesta posição Segurando tudo, tá bom? Ó, vou alinhavar Dando 1 2 Estuário, mas eu não tenho esse gabarito Vocês encontram aí com a costanine, tá? 3 4 5 E 6 Esses gabaritos também você vai encontrar aqui Gente, vocês que é de Goiânia e região Na atacadista real, tá? Lá você encontra um gabarito de MDF Ó, corta o excessozinho que tá passando aqui Venho aqui, ó Dou aquela seladinha pra não ficar desfiando a minha fita, tá? E aqui eu ajeito ela, vai ficar abertinha Agora eu vou puxar Com cuidado, ó E franzir, tá? Aí eu venho, vou dar 1, 2, 3 voltinhas De baixo pra cima, aquele arrematezinho Ó, vai ficar desta forma aqui Eu gosto dela mais abertinha Corto Vou dar um nozinho Que eu ainda vou precisar pra fazer aqui o lacinho de cima Ó, ficou desta forma a minha base Com o meu pedacinho de 15 centímetros Eu vou fazer o quê? Vou colocar a ponta com ponta Tá? Venho aqui, ó, só na pontinha, minha gente Vou fazer uma marcaçãozinha com isqueira, ó Tá vendo? Só uma marcaçãozinha bem simples aqui Venho aqui com o meu pedacinho de 6 Também ponta com ponta Ó, e faço a mini marcação aqui, tá bom? Essa pontinha Pronto O que que eu faço agora? Vou pegar aqui, ó O meu de 15 e o de 6 Eu vou colocar no meio centralizadinho, tá vendo? Ó, centraliza aqui marcação com marcação Vou colocar aqui um alfinete Ó, desta forma, tá? Desse jeito aqui, vou colocar o alfinete pra baixo O que que eu faço? Eu venho aqui, ó Dobro essa parte da fita rente A fita aqui, ó Tá vendo? Não tão pertinho Porque eu vou precisar dobrar ela pra cá, ó Pra dentro Dobro pra dentro, assim De forma que, ó Acerta ali por baixo, tá? Ó, aqui pra você ficar bem certinho Aqui também, ó Aí eu venho e vou prender Com o biquinho de pato deste lado aqui Tá? Agora, ó Dessa parte aqui do mesmo jeito Dobro pra dentro aqui Assim E jogo pra dentro novamente Ó, formando aqui o biquinho, tá? A gente vê que está bem certinho Essa parte aqui A fita não pode se dobrar, tá? E ela vem por cima Automaticamente sobram uns pedacinhos Não tem problema Depois a gente vai cortar, tá? Ó, seguro tudo aqui, ó No meio Tá vendo? Ficou assim Agora a gente vai fazer o que? O alinhavo Vou dar um Dois Três Ó, segurando firme Quatro O quinto ponto Eu ainda pego essa fita aqui, ó Cinco Seis Sete E oito Ó Você pode deixar ele na agulha Se você quiser dar uma cortadinha Nesse excesso de fita aqui, ó Tá? Só pra Não ficar aquela coisa muito grosseira Aqui agora A gente vem em franze, tá? E eu puxo aqui, ó Com jeitinho Acerta aqui o meu lacinho E vou voltar com a minha agulha Vou voltar aqui com a minha agulha Ok O que que eu faço aqui agora? Só ajeito, ó Pra ficar bem certinho Que essa parte fica bem aqui dentro, ó Se você quiser vir aqui com O isqueiro, ó Nessa pontinha Você firma ela aqui, ó E vem com o isqueiro aqui Só dar uma queimadinha, gente Bem pouquinho, ó Pra não aparecer, tá vendo? Só pra não ficar dançando aqui, ó Ó, só pra segurar, tá? Ou que você passar uma colinha de silicone também Prefiro queimar aqui Que não aparece, ó Ficou desta forma aqui, tá vendo? Agora a gente vai unir com a cola quente Tá? Colar a cola quente aqui Vem a gente vai fazer a união aqui dos dois lados, ó Ele é super lindinho, gente Esse modelinho, tá? Aí eu espero a cola secar Ou seja, voltar a sua consistência Ó, prontinho O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui na minha base Vou passar a cola quente Nesta posição Pessoal, eu usei aqui a fitinha número 2 Mas vocês podem estar usando aí uma mantinha, tá? Cristal Uma manta de estraza Ou deixar lisinho também Fica bonitinho Eu quis usar a fita Combinando com a fita de fora aqui Tá? Ó O que a gente vai fazer agora? Pegar o biquinho de pato Passar a minha colinha quente aqui Eu vou fazer o que, ó Jogo aqui Centralizando, tá? No meio Deixa eu olhar a sugestão de venda Pra esse lacinho, gente Eu vou estar vendendo ele de 12 reais Tá? De 10 a 12 reais Que gasta pouca fita E depende muito do material Que você comprou, né? O valor que você pagou No seu material, tá? Ó Minha fita número 2 Agora a gente vai fazer o que? O acabamento, tá? Vou erguer aqui, ó Centralizo Sempre quando você for fazer esse acabamento Você centraliza no rumo do meio Do lacinho aqui, tá? Ó Aqui, ó Eu gosto daquela reforçadinha Com a cola quente Na lateral Pra não ter perigo de soltar, tá? Ó Vou dedicar também Cuidar também Pra não sujar o laço, tá, gente? Que eu sou mestre em fazer essa obra Ó Vou dar aqui mais uma voltinha Deixa eu acertar meu biquinho de pato Ó Ok E aqui agora Eu gosto de finalizar Debaixo do biquinho de pato Aqui, ó Ó Vou erguer o biquinho de pato Termina aqui por baixo Passa a fita pra lá E agora eu corto O mais gente possível Aqui, ó Aí dou aquela queimadinha, tá? O acabamento Ele é essencial Pra nosso trabalho, gente Essencial Ó Agora eu venho aqui, ó E finalizo desta forma Ótimo Tá vendo? Depois eu coloco aqui a minha etiqueta Já vou colocar logo Eu uso essa etiquetinha aqui Que ela é da Costanini, tá? Ela adere muito bem com a cola quente Com a cola líquida de silicone Acredito que com a Pegamil Também Porque ela é de camurcinho Vou colocar aqui assim Tá vendo? Que top E tá prontinho, gente O nosso lacinho Espero que vocês tenham gostado Do passo a passo de hoje Ele fica fofo, lindo, tá? Vocês fazendo Vocês deixam aquele likezão Olha que lindeza que ele fica Tem a linhazinha passando aqui Vou cortar ela Tô falando de acabamento Então eu não posso deixar aqui Essa linha aqui, não Ó, cortei, tá? Olha, ele já sai bem ajeitadinho Essa parte aqui Eu gosto de colocar ela pra baixo Assim, ó Fica bem certinho, tá bom? Um beijo no coração Até o próximo passo a passo E vocês fazendo Vocês deixam aquele likezão Que o tio Arley quer aí Né? Ver o like de vocês E marcar o tio Arley no Instagram Pra ele repostar também, tá? Um beijo E até o próximo passo a passo E até o próximo passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo